Jornal da Manhã. Atenção Atenção seguidores. Atenção seguidores. A espera acabou. Mega DJ Mike, o jovem talentoso do Amapá. Segure sua emoção. A partir de agora, o que você mais espera vai contagiar sua emoção. A rapaziada das minhas redes sociais. Que fala o Mike. Gente, valeu as emoções aqui na Marcantes. E só de boa, 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 só de boa. E aí, dá uma. Mega DJ Mike. E as Marcantes rolando. Gente detonando, botando pra cima. Voar, além do infinito, com o olhar de fogo, estou sempre ao teu lado, sempre teve fogo. Voar, além do infinito, com o olhar de fogo, estou sempre ao teu lado. Voar, além do infinito, com o olhar de fogo, estou sempre ao teu lado. E com o olhar de fogo, estou sempre ao teu lado, sempre teve fogo. Voar, além do infinito, com o olhar de fogo. Gente vai levando no clima, nas barranhas. E o nosso vídeo, só de boa, 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 só de boa. Voar, além do infinito, com o olhar de fogo, estou sempre ao teu lado. Você vai levar, além do infinito, com o olhar de fogo. Deixei me apaixonar assim Você surgiu e deu o que eu sonhei Nosso amor é lindo e eu me entreguei Você é minha vida, foi feito pra mim A vida inteira queria amar alguém Que me desse um amor sincero Encontrei você, meu doce anjo Minha felicidade já não tem mais fim Eu não vou te deixar jamais Eu te amo demais Eu não vou te deixar jamais 3J Mike 3J Mike Se abrir a guarda eu pego, minha vida amiga é Te domina um tacão dos meus pés Logo no primeiro round eu te ganho por nocaute Não me afronta que eu te deixo na lona Faça a lei da minha rede social Vivo, vim me dar por trabalho E o que vai começando, só de boa Eu sou uma maçã aqui na sua cara Tô maluca e eu vou até fraquebra Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Vou parar de falar porque sou mulher de fazer Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Vou parar de falar porque sou mulher de fazer Luga? Banda Puro Desejo Lúdia, Léo e David A nova onda do Pará Banda Jalim Ramos, Banda Jalim Ramos Lá na França, lá na França Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola E hoje eu? Pintei, o meu cabelo, o meu cabelo me valorizei Entrei na academia, eu mais lembrei Dei a volta por cima e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, 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 ah Prega, prega, prega das aparelhagens Manguagem Vibração Supressor Interior E com a limplica aqui do nosso ladinho Trazação Aquele abraço Chute E o prega das aparelhagens Se liga na contagem E um, dois, três Brega, brega, brega das aparelhagens Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens Um, dois, três Se liga na contagem Vem dançar comigo Brega das aparelhagens DJ Cobra faz a festa com o Imperial Clube do Remo com o Aro da Gita sem parar Faz a galera dançar A galera dançar A galera dançar DJ Jailson faz a onda com o Transação DJ César manda a brasa com o Superson DJ Brasil tocando tudo com o Vibração Agora o DJ Márcio, DJ do Vanguagem É quem vai detonar o brega das aparelhagens DJ Mike Bill e o Espetacular O Espetacular Essa noite vou sair Vou dançar, me divertir Vou para o lugar Que tenha muita curtição Fim de semana vou zoar No papo e ver se vou estar Dançando em breve se você não vai querer voltar Essa casa vai te encantar As melhores bandas pra você Atendimento sempre especial E é que eu vou dançar É o papo e ver se você não vai querer DJ Mike Exatamente O Espetacular Foi bom te amar Não consigo esquecer o beijo de você Tá noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Já que mais Nunca pensei que pude se vestir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem se expor Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você E você nem pensou Não me deu valor Não quis Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você Eu vou revelar um segredo Que eu tô Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Eu vou fazer uma declaração Pra registrar o que passa no meu coração Eu declaro pros devidos fins E agora eu te quero só pra mim Se quer saber como você se esconder Isso não tem sentido Não sei não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar pra sempre comigo Açaí e pimenta Pra sempre comigo Bora DJ Alexi Bora DJ Alexi Bora DJ Alexi Bora DJ Alexi Parceiro aqui do Magnet Fazer o DJ Willian DJ Jax Sou Bahia também ligado Digo nós Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Vinte e três de dezembro Pelo baladar Show! Já é madrugada E você não chega A cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltado coração Eu te amo demais Lá de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Já é madrugada E você não chega A cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto Pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltado coração Eu te amo demais Lá de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Vá o cascador Vá o cascador Você que emcomanda O coração das superxanas Vá o cascador O cascador do amor Você que emcomanda O coração das superxanas Vá o cascador Vá o cascador Você que emcomanda O coração das superxanas Vá o cascador O pescador do amor Você que emcomanda O coração das superxanas Valeu bem Vídeo maluquinho Seu batidão Tão 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 Vai virando Vai virando Tão Sabe por que eu voltei Tão 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 Viver na solidão sem você Me aceitir de novo Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e eu tão só Faz muito frio Cadê você que não vem aqui Pra aquecer meu corpo Vem amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK